E aí seus dita a lei, suave moleque Meu nome é Guilherme 13, madafucka E vai começar aqui um react boladão Trazendo aí bruxo, minha lei Vamos ver como é que é que vai tá O lançamento desse monstro aí Que tá voando mano Cê é doido moleque, tá mandando muito aí Tá conquistando um público da hora também E vamos pra cima nessa aí, firmeza? Então deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma novidade, seu madafucka Segue a gente aí nas redes sociais aí Que o movimento hip hop verdadeiro acontece, meu filho E vamos pra cima Já deixando o alto aí para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 E bora, meu filho Minha lei É o bruxo, é o bruxo Tá controlando muito bem a voz, tio, que isso Antes era sofrimento, hoje um dia acabou Um bom tempo na má fase, só que agora ela passou Acumulando vitórias porque eu sou merecedor Passo iluminando tudo, não importa onde eu for Aprendo com o erro alheio, sou querido onde eu vou Sempre observe tudo pra não aprender na dor Chegando na casa dela, sinto o aroma de flor Se pode ficar tranquila, não faltará nada, amor Só quero a paz que ela me trai E fumar meu back Coisas de um tempo atrás Não cheiro hoje, eu me sinto mec Alto, eu tô no spa Conta cheio de cash O que quiser, nós pega e faz Curte a vibe, é sem estresse Eu sei Você queria estar no meu lugar, eu sei Mas não passou o que eu passei Hoje é fera, bem longe com a B Fechando grife, portando uma nave em LA Cumprindo o que eu sempre falei Hoje eu faço a melê Minha bide é muito mimada, quer sushi no pé Ando exalando o Chanel, Coco, Mademoiselle Tô de la costa, estampando a camisa e o boné Giro o volante desse rio da Santa Fé Sempre pagando a vista, nem faço questão de troco Atualmente é churrasco carregado Antigamente nós ruí o osso Peguei um pulso pra subir na vida Quando eu tava no fundo do poço Sede de grana, bebi toda água Se for preciso, nós bebe de novo Corre, corre, vai atrás do sonho Sai logo da sua zona de conforto Para, para, aqui tá muito feio Tu não fazia nada, mas fala dos outros Sei que você fica muito puto Quando vê fazer lado chegar no topo Não importa a dificuldade, pulo as barreiras porque tô dispostei Só quero tempo pra gastar Comer esse meu cash Muita roupa pra comprar Lá no site da Fafet Quero casejar dentes ao manhã Fumando só ice dry Bebendo cerveja back Eu sei Você queria tá no meu lugar Eu sei Mas não passou o que eu passei Hoje é fera Bem longe com a B Fechando grife Portando uma na minha lei Tudo que eu sempre falei Hoje eu faço a minha lei Hoje eu faço a minha lei, mano Rafael D é o nome do parceiro Esse vídeo aqui Ele tá como não listado Pra mim aqui agora Aí não tá sem título Trouxei nada, eu tô com a ficha técnica aqui Então o primeiro irmão que rimou Rafa é o G Certo? Rimou muito, mano Fala tu, meu mano Fala tu Comprei mesmo, pô Pode vir, mano Brota Já comprei as carnes, as bebidas Só vim Mac, filho Que da hora, tio Comprou a casa aqui, mano Pai, comprei É isso, velho Pesado, mano Ó, como eu tava falando pra vocês Aqui o vídeo tá sem Sem ficha técnica Sem nada Subiu aqui Porque eu tô recebendo ele antes aqui Certo? Então, mano Tá sem o título Tá sem descrição nem nada E eu recebi a ficha técnica aqui Pelo WhatsApp, meu irmão Então Rafael D é o primeiro irmão que rimou, mano Caralho Eu gostei muito dos flow, mano Gostei muito do controle da voz Quebrou demais Esse refrãozão E o bruxo também chegou ali, mano Com flow e a identidade da voz do bruxo É pesada, mano Bagulho doido Certo? Vamos dando aquela comentada ali E aquela mostrada nos pontos do som aí Demorou? Mano, e o Rafael D já começa aí Com os flow ali, mano Bem pesado Ele tem um esquema de rimas também Que ele faz ali Bem sinistro, mano Vamos ouvindo aqui um pouco Aqui, ó Pega a visão, ó Acumulando vitórias Porque eu sou merecedor Passa iluminando tudo Não importa onde eu for Aprendo com o Errali Sou querido onde eu for Sempre observe tudo Pra não aprender a dor Chegando na casa Sinto o aroma de flor Você pode ficar tranquila Não faltará nada Só que era a paz Que ela me traz E fumar meu beck Coisas de um tempo atrás Que era hoje Eu me sinto mec Tá ligado, mano? Essa linha aí foi foda Então Só que era a paz Que ela me traz E fumar meu beck Coisas de um tempo atrás Hoje eu já não quero Eu me sinto mec Então tem esse esquema De rimas A, B, A, B Que ficou pesado, irmão E aí tem esse refrão aqui, mano Que ficou muito bolado também Ele faz várias rimas com o E, tá ligado? Pega a visão aqui, ó Eu sei Eu sei Caralho, mano Hoje eu faço minha lei, mano Caralho, muito pesado esse som aí, mano Chegou brabo E a parte do bruxo Chega mais ali na superação Tá ligado, mano? Tipo assim, mano Antes nós ruim o osso Hoje, mano Nós que compra carne pra caralho Aqui Pra churrascão E ele faz um lance No começo do verso dele Que ficou bem pesado também, mano Que ele fala Mas é, 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 é Pega a visão aqui, ó Tá ligado, mano? Hoje é churrascarregado, filho Antigamente nós ruim o osso E até no videoclipe Mostra isso aí também No começo ele se trombando ali Meio que no ponto de ônibus Tá ligado? Meio que na correria ali E aí os mano depois Tá na casona ali Pá, mano Pesado demais Chegando na casa, né? Jogando dinheiro assim Aí fala Foda-se Comprei essa porra aí É tipo nesse sentido aí Tá ligado? E aí vem uma alteração de flow aí Que o bruxo fez também Que eu gostei pra caramba, mano Pega a visão aqui, ó Pus pão subir na vida Quando eu tava no fundo do poço Não sei de diga Toda água Se eu preciso Nós deve te louvar Corre, corre Vai atrás do sonho Sabe o coração Forra de confusão Para, para Que tá muito feio Tô fazendo nada mais parado Eu sou Terceiro Vocês ficam Tô, 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 tô Tô, tô, tô Tô, tô, tô Tô, tô, tô Chega no topo Não importa a dificuldade Pulo, as barreiras Foguetos E a voz, ó Tem essa alteração aí Tá ligado? Tá parado É louco, mano Essa alteração aí Com essa voz aí Bem fina assim Tá ligado, mano Muito pesado O bruxão é monstro, irmão E aí vem o refrão Pra poder finalizar o som E depois do refrão Ainda, mano Tem a mudança do beat Ainda muda aquele Aquele BPM, né, mano O bagulho fica Atrasadão assim Tá ligado? Pega a visão aqui Que eu quero mostrar pra vocês E sempre que tem Essa diferenciada No instrumental aí Depois do som assim Eu acho muito foda Pega a visão, ó Bem de finalização Com as imagens lentas Ali, tá ligado? Direção Do Jorge Gabriel, mano Você é louco Coletivo Move Também, certo? Aí vem a ligação Fala tu, meu mano Não acredito que você comprou uma casa No mesmo condomínio que eu Essa é a minha fala Não acredito que você comprou uma casa No mesmo condomínio que eu, mano Então vou aí pra fazer aquela resenha lá Muito pesado, certo, mano? Instrumentalzão O instrumental, mano Eu não tenho informação de quem fez Só tem da Mix e da Master aqui Que foi Medeirin Mix Lab, certo? Então, e a produção do audiovisual aí Ficou por conta do Coletivo Move Produção executiva do Daniel Fratani Acho que é ele, né, mano? Daniel Fratani Acho que é ele Direção Jorge Gabriel Borges 94 Certo? Satisfação demais aí Que trampo louco aí, mano Mais uma bomba do Bruxo aí, mano Que tá voando E o Rafael Odir Não sei se eu tinha ouvido alguma coisa sobre ele Mas, mano Chegou Liso, mano Vários flows Controlando muito bem a voz também, mano Sonzeira pra mim Certo? E é isso aí, rapaziada Essas são as minhas considerações E fica esse convite boladão aí Pra você ir dar aquele confere lá Bruxo e Rafa Odir Certo? Minha lei Esse lance aí Demorou? Tamo juntão daquele jeito E se você curtiu todo esse react Essa análise E essa resenha aí, meu irmão Deixa o like aí no vídeo E se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí nas redes sociais Que o movimento acontece, meu filho E vamos pra cima Porque em breve tem mais react E em breve tem mais análises Daquele jeitão, moleque Dude É nóis É nóis